Seguinte galera, nesse final de semana eu estive envolvido em uma treta monstro por causa dos cortes que o Bozo fez na educação O que aconteceu? Estava eu né, fui lá comentar, meu primo, desculpa, vamos voltar Meu primo fez uma publicação em que ele mostrava algumas balbúrdias cometidas nos centros universitários, né, nas universidades e eu comentei e aí ele me marcou em diversos vídeos de grupos de bolsonarianos de minions, vamos dizer assim né, de bolsominions onde eles mostravam essa balbúrdia, esse dinheiro público sendo gasto né, dinheiro público gasteiro da hora e beleza, aí eu comentei e aí eu me deprarei com diversas pessoas querendo debater comigo, falando a respeito disso e no meio desses debates me soltou aos olhos duas coisas bem legais legais assim, do meu ponto de vista né, não legais pra eles porque eles ficaram sem resposta Bom, o primeiro é que eles alegam que existe um gasto público desnecessário né, existe uma bagunça com dinheiro público e como prova eles usam os vídeos de protestos, tá ligado? eu até brinquei né, um dos vídeos lá, o rapaz tava falando que o dinheiro tava sendo usado pra financiar partidos políticos isso e aquilo e outro e atrás do cara lá, quando o cara ia demonstrar o que ele tava falando ele colocava vídeo de protestos de pessoas sem roupa na universidade e aí eu escrevi, falei, pô, não sabia que pra tirar a roupa precisava de dinheiro público né, os caras ficam putos comigo e aí eu falei né, mano, você tem que provar se você tá falando que o dinheiro público tá sendo gasto indevidamente você tem que provar caramba, é o básico, sabe? e aí vem aquela máxima, ah mas essa é minha opinião dane-se cara, sua opinião da bunda aí que você tirou tá ligado? você tem direito à sua opinião, você não tem direito aos fatos e o fato é, quem faz a afirmação tem o ônus da prova você tem que provar se o ministro da educação tá falando que o dinheiro tá sendo gasto indevidamente ele tem que provar que esse dinheiro tá sendo gasto indevidamente e é isso que né, os deputados vão fazer lembrando que a Taba Tamaral fez um requerimento, uma petição pra ele comparecer à Câmara, né, dos deputados eu espero que ele compareça e acho que se eu não me engano ele é obrigado a comparecer pra explicar melhor isso beleza, dito isso, vamos para o segundo ponto esse é o primeiro ponto, né, que eles alegam as coisas e não tem prova nenhuma normal, cara, normal, né, a galera dá uma madeira de piroca nunca vamos esquecer disso beleza, segundo ponto ai cara, tenso viu ficou uma briga, porque como eu disse, eu tava em grupo de Minions e existiam outras pessoas lá, principalmente petistas e ficou uma guerra pra saber qual governo cortou mais e qual governo cortou menos tá ligado, sendo que a discussão é não deve-se cortar dinheiro da educação não importa se a Dilma cortou X e o Bolsonaro cortou Y não é pra cortar, caramba tá ligado, a educação você precisa aumentar o fluxo de dinheiro, né porque nós temos uma educação deficitária nós temos professores ganhando miséria cara, eu vou falar uma coisa aqui que eu espero que a minha mãe não ache ruim mais uma vez a minha mãe mostrou o golerite dela pra mim e o salário base dela era R$1.500,00, cara R$1.500,00 sabe, é surreal o meu salário base é R$1.200,00 e alguma coisa tá ligado, eu que não tenho curso superior ganho, o salário base de uma pessoa que tem curso superior é R$200,00 a mais que o meu olha que legal bom galera, valeu, tá eu tô pegando um trânsito aqui violento até a próxima aí, valeu se Deus quiser tô de volta daqui a pouco hashtag peidei e saí